Bem-vindos ao Bede Barbaro, a gente vai falar de O Acontecimento da Annie Arnault e da adaptação cinematográfica de mesmo nome, de Audrey Dillon. Bom, pessoal, primeiro eu queria começar contando pra vocês como foi que eu fui ver o filme. A adaptação dele foi feita em 2021 e eu fui convidada pela Fósforo pra um evento que tem parceria com a Reserva Cultural, que é o cinema de rua que tem aqui em São Paulo, na Paulista, e eles fariam um encontro com o filme, depois um debate, e eu topei na hora aí. E apesar de eu já ter aqui em casa, por causa da parceria com a Fósforo esse ano, o acontecimento, eu ainda não havia lido o livro. E aí eu falei, por que não, né? Ele aqui é um livro com tradução da Isadora de Araújo Pontes, do francês, e diz que tem 80 páginas, mas na prática, na prática, ele termina na página 74 e começa na página 7. Então ele tem, na prática, 67 páginas, né? É bem curtinho, eu li numa sentada. Sei que muita gente demorou muito mais pra ler ele, muito porque ele tem muitas facetas e porque ele é muito forte. Então eu queria começar lendo pra vocês um trecho que é o último trecho do livro antes da cena pós-crédito, digamos assim, já que estamos falando de cinema. O que ela diz é, Eliminei a única culpa que senti a respeito desse acontecimento, que ele tenha acontecido comigo e que eu não tenha feito nada dele, como um dom recebido e desperdiçado. Pois para além de todas as razões sociais e psicológicas que pude encontrar naquilo que vivi, existe uma da qual estou mais certa do que tudo. As coisas aconteceram comigo para que eu as conte. E o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este, que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita. Isto é, algo inteligível e geral. Minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. E a gente tem como epígrafes, uma delas, a primeira é Meu desejo, que o acontecimento se torne escrita e que a escrita seja acontecimento. Do Michael Larris. E aí o que acontece? O que a gente tem nesse livro, nada mais é do que a história de quando a própria Dieno fez um aborto. Ela não quis ter uma filha ou filho do qual ela tinha engravidado. Isso acontece quando ela tinha 23 anos, então era 1963, na França. Não era legalizado ainda o aborto. E ela vai atrás de conseguir isso, principalmente porque a história dela é ela é uma garota que vem de uma família do campo. É a primeira da sua família a conseguir entrar numa vida acadêmica. E quando ela está prestes a concluir esses sonhos, a chegar onde ninguém chegou, ela é engravida e a gravidez vai acabar com o plano de vida dela. Vai interromper a sua vida. E ela decide, então, realizar esse aborto. E aqui ela conta pra gente essa história, nessa perspectiva, não de uma catarse individual, mas de uma catarse coletiva. em que não só ela se livre dessa culpa, né, de saber o que ela fez e de rememorar tudo isso, mas de fazer disso algo coletivo e de trazer pro debate algo que, mesmo depois de uma legalização como há na França, ela é muito difícil de ser conversada em qualquer espaço. Porque as pessoas que são contrárias ao aborto, elas não querem deixar que os outros façam, enquanto elas não fazem. Muitas vezes, elas querem impedir que o outro faça. E aí isso dificulta ainda mais o diálogo entre as duas possibilidades, né, de posicionamento com relação ao tema. E aqui a gente tem uma voz da Nier Noor que é impressionante porque, ao mesmo tempo que ela está nos contando uma história que não tem muitos plot twists viradas, muitas questões de enredo, é extremamente viciante, extremamente empolgante e intimista. porque ela nos conta, fazendo diversas transgressões na narração, ela passa da história a um diálogo com o leitor. Então, muitas vezes, ela diz pra gente o que ela, no presente, está fazendo pra rememorar esse passado. ou que ela é incapaz, por exemplo, de se lembrar das coisas tal qual elas aconteceram. Aí, aqui, lá atrás, um debate, por exemplo, tanto da questão de como a memória é algo ficcionalizado também por todos nós, mesmo que a gente não escreva nossas histórias, o que a gente se lembra das nossas histórias é uma ficção que a gente cria pra que a gente dê conta delas. E isso vai muito de encontro aqui à segunda epígrafe do livro, que é Talvez a memória não seja mais do que olhar as coisas até o limite de Yuko Tushishima. E o outro debate, que é quando a gente se revolta, muitas vezes, pra algo, e quando a gente olha pra ela de vários prismas, a gente começa a ver a cópia da cópia da cópia e é muito difícil se lembrar qual era o original, né? E aí, aqui, ela vai nos trazendo pra dentro dessa história, não só como mulheres, né? Ou pessoas que têm útero pra poder compreender a questão da gravidez e do não desejar a gravidez, mas acho que também como sociedade. Eu acho que é muito difícil hoje, eu acho que a gente tem essa visão e essa leitura muito única do acontecimento da Nierneau, que os franceses, por exemplo, não têm, que é o de olhar pra isso e ver que o passado deles é o nosso presente. Que ainda existem mulheres hoje que são completamente desassistidas, né? Na possibilidade de fazer um aborto e que morrem por causa disso, né? Enquanto os franceses lêem esse livro e pensando, hoje não existe uma garota que sofra isso no meu país, a gente não tem esse direito, porque elas ainda morrem. Morrem quando são pobres, periféricas, negras, porque a gente sabe que quem tem dinheiro realiza abortos sem nenhum problema. Acho que não é preciso dizer qual é a minha posição com relação a isso. Não quero nenhuma mulher presa ou morta, né? por não querer ser mãe. E a adaptação cinematográfica, ela me preocupou muito no primeiro momento por causa desse intimismo e dessa proximidade da narradora. Porque eu pensei, cara, se eles encherem de vozes em off, isso vai estragar toda a sutileza do livro. E é claro, eu não buscava uma adaptação cinematográfica fiel, mas eu tava tentando entender quais recursos eles tentariam utilizar e já pensar o que eu acharia deles. E eu fui belamente surpreendida pelo filme. Como eu disse pra vocês, a direção é da Audrey Dewan e ele é protagonizado pela Ana Maria Vartolomei. Eu estou sim com uma colinha aqui do meu lado. E aí o que acontece é que, primeiro, essa atriz é sensacional, ela carrega o filme muito bem. Ele é um filme de silêncios e de sentimentos muito internos. E aí, em algumas coisas, eu não tô falando que os filmes são parecidos, tá? No geral. Mas o jogo de câmeras me lembrou bastante o mãe do Darren Aronofsky, porque muitas vezes a câmera se aproximava da atriz principal pra causar uma sensação de claustrofobia, de desespero, de vontade de sair dali. E é muito legal porque quando a gente traz isso pra imagem do cinema, a gente também percebe que é essa vontade que ela quer, mas que também se projeta nesse feto, né? De querer ir embora, de querer ir longe, de querer ir fora dela, com rapidez, com desespero, né? Então, é muito sensível esse jogo de câmera. E a atriz Ana Maria, ela é sensacional. Existem muitas cenas em que ela tá sozinha interpretando ali ela com ela mesma. A cena, né? Eu vou falar por cima, mas quem já tá interessado no assunto, né? Já vai entender o que eu tô querendo dizer com isso. Tem uma cena dela com uma agulha que é... É... Dá um nervo, assim, absurdo de lembrar e não porque a cena seja gráfica ou mostra alguma coisa, mas porque a cena fecha no rosto dela e a gente fica sozinha com essa mulher. E mais do que sozinha com essa mulher, a gente não pode ajudá-la. E isso é desesperador. É evidente, eu acho que não não precisa dizer que o aborto chegou a acontecer, né? Na vida da Nierdo. Então, a gente vai chegar no momento em que ele dá certo, mas ela passa por tantos percalços antes disso que não é tão simples assim. E ainda mais ela sendo jovem, sem dinheiro, tendo em todas as situações piores pra poder lidar com isso, né? E é muito interessante porque o filme, eu acho que ele coloca uma camada maior. No livro, a questão da família dela, da vivência dela e do que ela deseja pro futuro é bem sutilzinha. Mas eu andei conversando com outras amigas que já leram O Lugar e Os Anos, esse segundo que é o mais famoso dela. E elas me disseram que a questão dessa coisa dela querer que ela tinha um projeto de vida que tinha muito a ver de onde ela veio é muito mais explorada nos dois últimos títulos. E aí eu fiquei muito interessada, né? Em pensar, entender como que foi o processo de roteirização pela Audrey Dillon com a Anne Bearest porque eu fiquei me perguntando se elas leram toda a obra da Niernaud pra poder compor melhor esse cenário de uma maneira geral. A família da Anne tem muita mais presença aqui, sabe? Ela verbaliza que ela quer ficar na escola, mas a gente também tem os momentos dela com a família que são muito mais fortes do que foi pra mim no livro, sabe? E a gente tem esses percalços todos sendo mostrados de uma forma muito sensível, intimista e nunca romantizada nunca de uma forma ideológica no sentido de que com um véu à frente do que tá sendo mostrado. Ele é mostrado em toda a sua crueza, em toda todo o desespero mesmo. Acho que desespero é a palavra que eu mais falei e vou falar nesse vídeo porque eu acho que ele representa muito bem. Eu acho que há um filme que pode causar gatilhos em muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta, mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme muito relevante pra trazer esse assunto pro debate público. Uma pena que ele não seja um filme tão visto quanto tantos outros, né? Do circuito de cinema padrão, digamos assim, de cinemas de shopping centers, eu não vi o filme sendo exibido e duvido que seja. Se depois eu não vi antes aqui, se esse filme estiver disponível em algum dos streamings aí, eu vou colocar na tela pra que vocês possam assistir e peço que vocês venham comentar comigo aqui, me dizer o que vocês acharam porque pouca gente viu e aí a gente fica se coçando pra saber o que todo mundo achou também. Eu acho sim que a presença dessas mulheres na direção, no roteiro, no protagonismo do filme fazem muita diferença. São pessoas que por poderem engravidar ou por talvez já terem engravidado, não sei, não pesquisei a vida delas, conseguem se relacionar mais facilmente a essa história, mas eu gosto de pontuar que não é apenas uma mulher que poderia fazer esse filme. Eu luto por um mundo em que uma mulher e um homem pudessem tanto escrever esse livro quanto dirigí-lo como filme ou roteirizá-lo como filme ou protagonizá-lo, sabe? Só que a gente está bem distante desse debate. Só queria comentar isso porque foi um comentário que eu ouvi reiterado às vezes acerca do filme e que eu acho que pensar dessa forma eu acho que ainda é um debate que está sendo feito na academia, algumas pessoas podem concordar ou discordar, mas eu acho que a gente está ignorando a capacidade que a arte tem de alteridade, de exercício de alteridade e também se eu não acreditasse nisso eu não poderia acreditar na mudança dos homens, por exemplo, cis, do debate da masculinidade, do feminismo, etc e tal. Então, acho que é legal trazer esse assunto para cá também. Queria agradecer ao pessoal da Fósforo não só pelo convite, mas eu conheci muitos deles lá e foi muito gostoso poder dividir essa experiência com vocês. Estava comendo minha pipoca lá eu até guardei aqui, eu sei que vai desaparecer logo, mas eu guardei aqui o acontecimento, o meu ingresso dentro do livro. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pretendo fazer mais falando de livros e suas adaptações, o que eu quero muito fazer, que faz tempo que eu estou aqui em casa é o Se a Rua Bum Falasse, mas comentem aqui embaixo se vocês me indicam algum livro e sua respectiva adaptação. É isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar na bolinha com o meu rosto, de dar aquele joia para avisar para a plataforma que vocês gostam do que eu produzo aqui e um beijo para quem ficou até o final, dois beijos para quem apoia lá no Catarse, os nomezinhos vão estar aparecendo aqui na tela, se você quiser que seu nome apareça também, é só apoiar a partir de oito reais mensais financeiramente o B de Barbary em catarse.me barra B de Barbary. Um beijo e até a próxima.